o salve salve galera seja bem-vindo ao nosso canal Crisicalo Games quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores sejam bem-vindos fique à vontade e sinto-se que a nossa amiga hoje vamos trazer para vocês mais um super jogo entre Corinthians e Fluminense pelo campeonato brasileiro sobre 20 e se você ainda não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha muito obrigado Olá amigos sejam muito bem-vindos uma boa noite a vocês que estão ligados na nossa transmissão choveu muito hoje à tarde aqui na região do estádio e apesar de agora a chuva ter dado uma trégua a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida o sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e pelo que a gente vê está funcionando bem uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida o bobeou na saída de bola e quase levou o gol em que fase esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque bombou a bola do adversário foi para cima e ele recebe em boa posição na ponta Luan mandou um balão lá para frente Hudson Hudson Matheus Vital Ramiro vem o passe vem o passe e ele recebe em boa posição na ponta tem um carrinho forte ali Regídio Luan e o time retoma a posse de bola rapidinho a metida de bola Matheus Vital jogou no meio da área passe para frente meteu o pico nela o goleiro ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque Regídio o time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol fez o lançamento para frente lançamento por entre a defesa apareceu bem na hora e convenhamos que a ideia foi ótima mas não chegou a lugar nenhum dá para dizer que ele teve azar né teve visão de jogo mas voltou a acertar o passe Gabriel tentou o passe chegou na marcação e recuperou a bola Hudson e ele perdeu o domínio da bola é falta nele vai meter para o gol manda um chute cruzamento horroroso agora hein que beleza melhor esquecer Camacho mandou a bola para o ataque bola enfiada pelo meio da defesa humm se a bola tivesse passado seria uma grande chance olha a tentativa era boa né o passe é que foi errado pelo meio a metida de bola para frente Yuri Oliveira jogou na frente para ver o que dá procurou alguém ali na frente não tem mais água vem a batida cruza opa que presente para o adversário metida de bola ali para o companheiro mais cinco minutos de jogo no primeiro tempo Nenê cruza foi bem ali na defesa foi bem ali na defesa e esse é aquele golzinho aliás um golzão um golaço que pode mudar o jogo e certamente o time tomou vai levar muita broca no vestiário do treinador Milton ele é bom na bola parada falta não é só treinamento é categoria bela cobrança caminho aberto está terminado o primeiro tempo o time perdeu o primeiro tempo mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão na segunda etapa e já estamos com o segundo tempo em andamento Corinthians tem que colocar a cabeça a batida fez tudo certinho só faltou o gol que pena que não saiu o gol calma você que é o adversário não me xingue como normalmente você faz mas convenhamos essa é a beleza do espetáculo mesmo não saindo o gol essa aí foi falta tentou o lançamento que beleza errou Woodson ele tem espaço pra jogada bola pra fora Woodson Yuri Oliveira chegou junto roubou a bola vai tentar entrar na área Matheus Vital Ramiro Luan Matheus Vital bola enfiada entre a marcação o Corinthians só precisa de um gol pra empatar mandou por cima Gabriel Everaldo 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 e ele fez mais um desarme Yuri Oliveira Hudson e ele chega bem pra acabar com o ataque fez o lançamento pra frente ele continua com a bola pesada vem a batida boa defesa boa defesa goleiro bom é assim na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso olha o chute gol um gol pra aumentar ainda mais a vantagem a bola a bola sobrou a defesa não conseguiu afastar a bola sobrou pro atacante o típico gol que tira qualquer treinador do sério quando não tira do trabalho o time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem tem mais é de continuar em cima os caras estão pressionando controlando a partida sem levar gol se mudar de atitude agora sem não Hudson meteu ali pela esquerda olha o lançamento recebeu livre na ponta é tiro de meta meus amigos Rigídio e ele consegue o desarme correu bem se ele tivesse chegado no gol seria um golaço foi uma linda jogada eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali aliás nem ele só sei que deu tudo errado desarmou o adversário e saiu com ela Luan Matheus Vital chegou firme e acabou cometendo a falta meu amigo é a bola que você precisa jogar não é na canela do adversário não é puxar a camisa do outro típica falta desnecessária absurda pra que fazer isso arriscou um lançamento longo mas pra ninguém né se ela tivesse chegado ao seu destino seria uma belíssima jogada mas não deu a intenção foi ótima mas na prática Ramiro tentou a metida de bola chegou junto e conseguiu roubar a bola Matheus Vital chutou pra longe pra arrumar a casa mandou a bola para o ataque e a defesa levou a melhor na jogada gol gol contra é uma maldade do jogador quando ele faz um gol mas é um acidente do ofício puro muito pior é pro torcedor que tem que aturar essa eu não sei se foi um acidente ou se foi incompetência mesmo a verdade é que eles marcaram o gol o quarto árbitro levanta a placa e serão três minutos de acréscimos passe pelo alto que beleza prefiro jogar pra trás de acréscimos